Olá meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia, tudo bem com vocês pessoal? Olha, vou mostrar para vocês o serviço de hoje, mais uma amiga apaixonada pelas orquídeas chegando aqui nesse mundo da orquidofilia e eu vim aqui arrumar as orquídeas dela. Eu coloquei essas aqui, essas tem fal, nesse pé aqui de pinheiro. É pinheiro, não é? É. Esqueci o nome da árvore, gente. Pinheiro. Agora eu vou ali do outro lado mostrar para vocês a que eu coloquei na mangueira. Aqui, gente, olha. Ela tem algumas falianópsis. Como ela é nova no cultivo, ainda não sabe muito bem como cultivar. E eu vim aqui hoje mostrar para ela. Ela tem essa mangueira aqui, olha. Olha, como eu queria um pé de manga desse na minha casa. Pensa. Aqui eu coloquei essas, está vendo? Tem essas lindas aqui. Raízes, olha, tem muitas raízes. Olha, gente. Muita coisinha, né? E aqui, eu coloquei umas no cachepô, está vendo? Outro cachepô e no vasinho de barro. Tudo com esfagno, substrato mix. E vamos pendurá-las aqui, olha. Pendurar aqui. Quando ela mandar foto para mim, das plantas penduradas, que não sou eu que vou pendurar, porque já ficou escuro. Aí eu mostro para vocês, tá bom? Esse trabalhinho, esse serviço gostoso, prazeroso, que eu queria mostrar para vocês. Muito bom. Amo fazer isso. Tchau. Tchau.